Algo que é fundamental, por exemplo, a gente lembrar É que nós tivemos a cassação do Arthur Duval Do Mamãe Falei, por isso que ele está ali na nossa thumbnail Mamãe Falei foi um dos representantes que conseguiu Cargo eletivo público na onda que o MBL surfou no Brasil Junto com a onda bolsonarista E aí eu quero fazer uma pequena parte aqui Para lembrar do que se trata o MBL O MBL conseguiu, gente, acessar uma parte da pequena burguesia brasileira Daquilo que a gente chama de classe média Sobretudo dos jovens, majoritariamente entre os jovens Porque se aproveitou de uma lacuna produzida por um processo de despolitização A forma de organização institucionalizada pelas esquerdas brasileiras Principalmente nos locais de acesso aos jovens Tinha uma dinâmica que excluía parte desses jovens Sobretudo jovens mais conservadores Conservadores que vão ser liberais Nós temos que entender que o liberal é, em linhas gerais, um conservador Por quê? Porque o paradigma que nós temos há muitas décadas é o paradigma liberal Então, nada mais conservador do que ser liberal E aí, então, essa turma mais conservadora Entre os jovens Acabou sendo atendida pelo discurso do MBL E por que eu estou dizendo isso? Porque a onda que produziu o Mamãe Falei É exatamente a mesma onda que produziu o Jair Bolsonaro E é importante que essa turma aí se desconstitua É uma turma que pulou do barco do Jair Bolsonaro Ainda antes da galera do Novo Que também veio nessa onda aí Mas não com o mesmo impacto entre os jovens Que o MBL teve, sobretudo em São Paulo E pulando do barco Vendo já o naufrágio Melhor dizendo, do Jair Bolsonaro Acabou ainda perdendo boa parte da sua influência Mostrando mais uma vez que faz todo sentido dizer Que a onda que o MBL surfou É rigorosamente a mesma onda que surfou Jair Bolsonaro Essa onda que bebe na despolitização Então, um bando de jovens Fora dos tradicionais grupos de acesso Da nossa então esquerda organizada Foi facilmente fisgado com esse discurso fácil da política Baseada no senso comum Que é basicamente isso que o MBL fez Vamos pegar o senso comum conservador Aquilo que é feio e a gente dizer que aprova Que era visto como retrógodro Ou como reacionário Ou importando uma roupagem ultraliberal Da gringa no sentido de ser moderno Vamos oferecer isso Que é um discursinho fácil Sobretudo para a classe média majoritariamente Pequeno-burguesa Então vamos falar do imposto, por exemplo Vamos falar do tamanho do Estado Vamos dizer, olha, desmonta tudo Porque é muito fácil dizer para a classe média Pequeno-burguesa Que o Estado é grande demais Que o imposto não serve para nada E a caçação do Arthur Duval É um ponto que a gente deve explorar Para mostrar todas as contradições dessa turma aí O cara que se vendia como todo direitista Como todo liberal Como todo conservador Uma pessoa de moral, vamos dizer assim, louvável Uma pessoa libada e por aí vai Vai lá, é caçado por quê? Porque fez aquelas declarações infames lá no WhatsApp Que acabaram sendo vazadas ali Da viagem dele do Renan Lá para a Ucrânia, né? Para tentar fazer aí um turismo de guerra Onde ele achou que estava indo para a Ucrânia Para pegar as refugiadas Ou pelo menos deu a entender isso Enfim, brincadeira ou não Não é postura, né? E a caçação veio Espenhou, tentou, está aí inelegível É um golpe duro no MBL, né? Então, dos mandatos do MBL, né? Dos três que eles conseguiram Pelo menos que eu me lembro agora Aqui dos mais conhecidos Dois já não estão mais com o MBL Por isso que o Renan estava chorando, né? Que a paulada foi muito dura para eles E é pouco Toda desgraça é pouca para essa turma Porque essa turma, na verdade Ela veio para ajudar a bagunçar Porque essa onda que eu estou dizendo Que o MBL surfou É justamente a onda Proto-fascista Que jogou a gente nesse abismo social aí Que nós estamos agora passando tanto trabalho Para conseguir superar Claro que não foi por causa do MBL Que surgiu o fascismo Não, o fascismo é produto das contradições do capitalismo Mas nesses momentos de contradição do capitalismo Esses grupos, eles precisam aparecer Para que o processo evolua No sentido de criar essa onda fascista E, no nosso caso, o MBL foi um desses grupos Que ajudou a pavimentar o caminho de Jair Bolsonaro Muito baseado no antipetismo Nesse liberalismo baseado em senso comum Que atende muito bem as expectativas De determinado setor Da pequena burguesia O setor entre os jovens mais conservadores Beleza, gente?